Partiu, partiu, vê meu pepezinho lindo, partiu. Nós estamos indo, vamos passar ali na farmácia, comprar leite, leite materno em pó, traduzido para o português, é isso que sai, tá? Luana tomou, Pedro tomou e até o Lucas tomou. Vambora! Caram! Olha quem chegou aqui, que vovô. Gente, no vídeo parece que ela é enorme, gente, ela é piquititica, ela é miudinha, gente. Olha que peguiça que eu tô, vovô, tô com muito peguiça, vovô, mas tô feliz que cheguei na minha casinha, vovô, olha. Olha, olha, é muito piquititica, gente. É muito piquititinho de vovô. Hum, toda leite de vovô. Coisa linda de vovô. Ó, a barriga murchou, hein, coisinha? Não murchou nada, porque eu não tava podendo peidar. A hora que chegou, colocaram uma mulher lá no quarto comigo, eu falei, agora eu vou embora, porque como eu vou peidar com essa mulher aqui? A Renan falou assim, o que que tem? Você não que tá peidando ali, não, Flá? Mas eu tô tímido, entendeu? Vai lá, tia Coruja. Você fica com a tia, né, bebê? Você fica com a tia? A gente é muito linda, gente. Tá dormindo. Ai, que coisa mais linda de vovô. Vovô tá esperando ela acordar, pra trocar de roupinha, ó. Já troquei fraldinha, já limpei cocô. Agora tô dormindo aqui, pertinho de vovô. Eu durmo tranquilinha, pertinho do meu vovô. Porque meu vovô sabe cuidar de mim, aqui, ó. Ó, e tô dormindo, tô chupando chupetinha. Tá chupando chupetinha. Ai, que coisa fofa. No vídeo parece que é tão grande, gente. É não, ó. É piquititica, ó. Assim dá pra vocês terem uma noção quanto ela é piquititica. É miudinha. Uma coisinha linda de vovô. Que vovô puxou nada nesse neném. Ó, eu sou cocodratis. Cocodratis. Obrigado pelos presentes que vocês me deram, viu? Tia Cirila deu presente pra mim. Vovô foi lá e comprou shampoo. É, eu comprei leite materno em pó. É, cremezinho corporal, shampoozinho, sabonetinho. Presente da tia Cirila. Agora eu vou colocar essa roupinha aqui, ó. Essa roupinha foi a que ela chegou do hospital. E aí daqui a pouco eu vou trocar. Oi. 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 Ajudar a Camila a trocar o curativo ali, gente. Eu vou chamar a tia Coruja ali, pra tia ficar aqui chocando o ovo. Pode ir lá, que eu fiquei. É, ó, o pai Coruja não quer. Ficou no hospital caminando o tempo todo. Agora a gente tem que aproveitar. Ele fica querendo ficar no lugar da gente. Fica, Tom Crutilde. Tem que olhar. Gente, até a orelha dela é igual a do Reni. Tudo igual. Ah, ah. Teve ontem na live, algumas das cacauestes, falou assim, é a cara do pai. Aí a Vera Faria, que é a portuguesa, falou assim, importante é ser feliz. É a cara do pai. Por isso eu não tô falando que ela é linda. Deixa eu ajudar a Camila. Olha o curativo ali, peraí, gente. Pronto. Tomou banhinho. Sentindo melhor? Nossa Senhora, gente. Tava fedendo rato morto. Fedendo sangue. Ela vai tentar bombear um pouquinho de leite, gente, porque não tá saindo muito leite no peito. Tá saindo fome. Tá saindo fome. Fui lá e comprei o leite e comecei a dar. Criança não chora à toa, não. Ainda mais recém-nascido. Olha aqui, gente. Tia Coruja. Essa tia é muito coruja. Olha que coisa mais linda de vovó. De pincelzinho de vovó, vai trocar a roupa. Depois que eu vou dar mamar pra ela, a hora que ela coisar, e aí eu vou trocar a roupinha dela. Ela tá reclamando. Pode falar na minha cabeça, vovó. Eu reclamo nada. Reclamo do céu fazendo vídeo. Tô ficando famosinha. Tô ficando famosinha. Ela vai querer ficar só dormindo mesmo. É assim quando nasce, dorme muito mesmo. Quanto mais dorme, dormir melhor. Isso mostra que ela tava passando fome, que ela dormia a noite inteira. Até hoje, 10 horas. Tava com fome, tadinha. Nem sempre o médico tem razão, tá, querida? Ele nunca teve neném. Olha como que é a segura forte, olha. Cortei, eu quero o dedo dela. Olha que forte, olha. Olha, olha, olha. Essa teta não tem mei-leite pra mim, não, vovó. Faz dedelo pra mim, vovó. Por favor, não tem nada aqui, não. Olha aqui, ó. Oi, oi. Olha como é que é esperta, gente. Ai, caralho, como que a gente tá me enganando. Saúde, Deus. Saúde, Deus, eu te criei, amor. Que espirrinho de princesa. Esse é o chorinho que a gente conhece a vida inteira. Não é aquilo lá da hora do nascimento, não. Oh, vovó. Vovó tá dando o dedelo pro neném. Vovó tá dando o dedelo pro neném, gente. Todo mundo chama eu de vô babona. Uai. Eu não consigo pensar que tem alguma vó no mundo que não baba, não. Eu babo. A minha mãe babava. Não é, Camila? Não é, Camila? Sim. Mas que coisa encantosa de vovó. Agora sim, vou encer meu barrigão. Já troquei fralda. Já dei caneta, trocar o curativo. No look. Tô doido pra trocar de roupa, né? Brincar de boneca. Tiro o dedo da câmera. Tocou o dedo na câmera, não. A mulher lá no hospital, a hora que viu que eu coloquei um lacinho nela, ela falou assim, começaram-se as brincadeiras. Chega pertinho dela, merreninha. Olha, ela puxa forte, mamadeira. Gente, ela é muito esperta. É muito espertinha. É um bituquinho de gente, gente. Pois é, a cabecinha dela cabe na mão, assim, ó. Não tá nem na mão. Ela é pequena. É, ela tá comendo. Vai, pera aí. A fraldinha tá... Isso. A gente vai saber se ela mamou 20ml. A gente tem mais, né? Nossa, ela conseguiu afundar o bico. Ah, ela é esperta. Tá bom. Puxa aqui, viu. Quer mais não, amor? Deixa eu ver. A mamou 20, velho. Tava sem a mamou 20. Você não quer mais, não? É só isso mesmo que ela não pode. É só isso que ela pode? É, a mulher falou que ela quer, mas ela quer mais. Ela quer mais. Ela quer mais. Ela não quer mais? Acho que ela não quer mais, não. Aquele que o estômagozinho dele é pequenininho, né? Mas ela quer. O Lucas mamava uma chuquinha que era, acho que era 50, ele mamava tudo. Ela quer, ó. Ela só parou pra descansar, porque deve doer, né? Não é bom, hein? 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 Mostra o vovô coruja aqui, ó. O vovô coruja queria ir pra porta do hospital, ficar sentado lá, esperando. Esperando, esperando o quê? Não dava pra ver. Coisa mais linda, tia. A cara da Luana, filma isso, Reni. Você quer um babado, Luli? Ah! Estava brigando aqui. Você não vai deixar pegar, não? Você quer? É. A Reni pegava a minha mãe. Ela é muito linda. Ele viu até nascer, né? A gente tá sofrendo. Ela é muito linda. Não tô com o dedo na câmera, não. Tem uma péssima notícia pra te dar. Eu vou ficar aqui, querido. Vou ficar. Fica à vontade. Ai, eu quero dormir com ela. Eu tentei puxar a mão ali, ela não deixa, não. Viaba. Viaba, não? Mas ela tá maluco. Viaba, não. Vai, Camila, se ela tá mamando é porque ela tá com fome. Quando eles não tem mais, eles para. Vai deixar o neném mamar e continuar com fome? Você quer que alguém põe um chiquinho de comida e fale, você vai comer só esse aqui? Isso aí não tá de dieta. Ela tá de dieta. Não, mas por que eles falam que é só 20 mil? É porque geralmente é o que eles mamam. Mas tem criança que é mais desganifada. E ela ficou com fome muito tempo, tadinha. Não tem perigo dela com fome depois. Ela tá olhando pra mim como quem diz, valeu, vovó. Tamo junto. A vovó já começa a estragar, tá vendo? Atrapalha as regras já. Já chega pra atrapalhar as regras. Era 20. Ela olhou pra mim como quem diz, não tira, não. Era 20. Agora a vovó já quer quebrar as regras. Não, eu sei. Não, sei. Posso vestir depois com o panela? Sim, ela não pega, não. Ela é pequenininha. Posso vestir depois com o panela? Vai cagar. Devia ter sido James, tá vendo? Nossa, imagina, James. Olha aí o que você viu, o quanto que ela mamou. E se der mais, ela vai querer. Mas pelo menos agora ela tá com a barriguinha cheia. Quanto que você fez? Eu fiz 100. Posso ela? Agora ela tem que voltar. Claro, né, a Camila quer ensinar o vigário a usar a mista. Posso fazer? Eu quero aprender. Meu filho. Então você tem que ver primeiro, depois você fazer. Tem que ver primeiro, depois pra você ver como é que é. Ela é muito pequena. Que isso? Porque daqui a pouco ela é lula e volta metade do leite que ela bebeu, vai vir em cima de mim. Então melhor fica você. Não, não, grava isso, por favor. Olha aqui, vovó. Porque acaba o meu vovô comigo. Porque vai ficar no YouTube. Minhas titi cacauete, meus titi cacauete. Olha como eu sou uma gatinha. Não tá até triste de tanto que mamou, Camila. Olha a cara dela, tá até assim, Camila. Camila, cara dela. Como quem diz, não, eu quero ficar com a minha vó. Vixi, agora ela vai dormir até falar. Fica com a vovó, porque vovô tá, tá de leitinho, vovô tá, tô de tês, vovô sabe como é. Não, mas a hora que a gente pediu o leite lá pra mulher, que ela chegou com isso aqui de leite, eu olhei pra cara do Reni, Reni, eu olhei pra minha cara e falei. Foi só isso? Ela vai ficar com fome. Eu falei pra mulher, que eu acho que ela tá com mais fome. Não, cara, eu mamo só pinte e meio. Ah, eu acho assim, a criança, claro que ela, você viu que ela não conseguiu mamar, mas ela mamou quarenta. Mamou a metade. Pois é. Se você deixa ela mamar o tanto que ela quer, igual no seu peito. No seu peito, não é você que determina quanto que ela... Roto. Não é você que determina quanto que ela vai mamar. Ah, é que você tira o peito a hora que ela começa a repulsar, a hora. E eu que tirei a mão madeira, tá? Ela parou, não é? Ela só tava descansando a boca. É a solução. Tá. É normal. Eu li que o soluço é quando ele engole ar. Bom, gente, tcharam! Eu vou acabar o vlog por aqui, senão ele vai ficar muito longo, né? Porque é muita gostosura. Ela tá ali, ó. Puxando o ronco no colo da tia coruja dela. Camila, como você se sente? Tô broa. Tá bem? Doida pra peidar. Ela só pensa em peidar. Nossa senhora, é muito gases que dá mesmo. Dá mesmo. cesariana, né? Tá muito os gases. A dor que eu tô sentindo é mais é de gases. É. E dói mesmo, né? Dói. Dói de pada costela, dói que... Ontem eu falei com a médica que tava doendo aqui, ó. Você acredita? Então, gente, ó. Jainha, sei que gostou de participar aqui um pouquinho da nossa intimidade. Negativo, sei que não gostou. Tem gente que preocupa, né? Fala, ah, vocês mostram muita intimidade. Gente, quem não deve, não teme, tá? Eu não tenho medo de nada, não. Eu tenho um botão bloquear pra quem passar dos limites aceitáveis, tá bom? Não preocupa, não. A gente sabe o que é que tá fazendo. Fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Fui.